Contar a história deste homem que trilhou um caminho pioneiro que antecedeu o UFC foi um sonho de fã realizado pelo escritor, membro da Academia Maranhense de Letras e procurador do Estado, Bruno Tomé. O Zulu faz parte da minha memória afetiva realmente, desde muito cedo, desde a adolescência eu acompanho um pouco das lutas dele e o quanto ele representa de autenticidade para o nosso Estado. Ele é o símbolo da autenticidade do nosso Estado, é um dos nossos ídolos e escrever com ele foi um desafio muito gratificante, com certeza. Mesmo de cadeira de rodas e debilitado por ter quebrado um fêmur Reis Ulur fez questão de participar da solenidade de lançamento da sua biografia e se emocionou com as homenagens. O menino que fez esse livro reconheceu o meu talento, a minha ideia, a minha disposição de fazer essa viagem, a minha força de vontade, a dedicação também e que me comportei também muito bem durante o esporte comportei muito bem, não me envolvia em coisas erradas que é o atleta, o atleta é o atleta. Maranhense, de família pobre, com 18 irmãos Reis Ulur conquistou o mundo por meio das lutas e ficou famoso por desafiar os grandes lutadores da época Sem ter outro ofício, aquele guerreiro subiu aos rins até os 63 anos de idade. Essa surpreendente trajetória é retratada com detalhes na obra que já está sendo disputada nas livrarias. Afinal de contas, quem não conhece este homem, quem não tem curiosidade de viajar na sua história. O Bruno Tomé foi muito feliz em escolher o seu biografado nesse momento e o Reis Ulur é uma referência que nós temos aqui do Maranhão, do Brasil e talvez do mundo como o grande lutador que foi e a figura humana que sempre realiza as suas tarefas como um ser, um lutador a vida inteira. Eu acredito que além de uma boa aquisição, a verdade é um resgate que está sendo feito bem justo a alguém, um ícone das lutas maranhenses, tá certo? E na verdade há uma retratação maranhense com a produção desse livro. Um lutador, um fã e uma batalha que virou o livro reza a sabedoria popular que o brasileiro tem memória curta. Mas aqui em São Luís do Maranhão não. Uma das maiores lendas do vale-tudo, Casimiro de Nascimento Martins, o rei Zulu, foi merecidamente eternizado. Obrigado.